O ex-juiz Sérgio Moro, todos já sabem que ele cometeu graves crimes na Lava Jato. Ele usou a Lava Jato para perseguir o ex-presidente Lula, para atender os interesses da elite brasileira com aval dos Estados Unidos. Todas as mensagens que já foram reveladas pelo DEN-Texeptis e liberadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deixa claro que não há como negar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no que diz respeito a Lava Jato, principalmente no que diz respeito ao processo do ex-presidente Lula. Agora, qual é a história que estão inventando agora? Melhor dizendo, qual a faça que estão inventando agora? Simples. O Moro pode se tornar um candidato ao presidente da República e o candidato da elite podre brasileira. O que significa isso? Moro sendo candidato ao presidente da República, a elite, o judiciário, os militares, as igrejas conservadoras, os evangélicos, todo esse povo, resumindo, tirando o sumo dessa história, a elite brasileira vai usar o ex-juiz Sérgio Moro como a tábua de salvação para garantir a vitória nas eleições de 2022 e, ao mesmo tempo, a tábua de salvação da Lava Jato e do Sérgio Moro. Vários Lava Jatistas, ministros Lava Jatistas, já se articularam, como já mostrei em vídeo anterior, já estão se articulando para defender, na verdade, que o ex-juiz Sérgio Moro, mais precisamente, todos os processos coordenados pelo ex-juiz Sérgio Moro em relação à Lava Jato, não sejam desmantelados, não sejam todos considerados suspeitos. Em relação a Lula, já está claro a suspeição, mas eles vão dar um jeito de impedir que Lula seja candidato à presidência da República. Então, olha só, notícias que nós temos hoje do jornal 247, diz o seguinte, a manchete, Moro é aconselhado a disputar a presidência para usar candidatura como tábua de salvação. E aí nós temos, o ex-juiz Sérgio Moro, que está prestes a ser declarado suspeito pelo tribunal na Lava Jato, em razão dos abusos cometidos contra o ex-presidente Lula, está sendo aconselhado a disputar a presidência para usar candidatura como tábua de salvação. Sérgio Moro é aconselhado por amigos a retomar o projeto político, diz Josias de Souza. Embora não admita a candidatura diante dos refletores, Moro soa em privado como se não descartasse categoricamente a hipótese de concorrer ao Planalto. A candidatura presidencial de Moro seria uma espécie de imperativo de autodefesa. Moro revela-se incomodado com o que chama de criminalização da Lava Jato. Os amigos receiam que, fora do ringue eleitoral, o autor da sentença que proporcionou a Lula uma temporada na cadeia será moído durante a campanha. Candidatando-se, Moro reivindicaria a paternidade da causa anticorrupção que ficou órfã. Essa é a história. E aí, o que é que você acha de tudo isso? O ex-juiz Sérgio Moro, com todos os crimes que cometeu à frente do processo contra o ex-presidente Lula, pode se safar dessa. Temos mais coisas, por exemplo, relacionadas a isso. O caso do ex-ministro, o Lava Jatista está se articulando para impedir o desmantelamento da Lava Jato, mais precisamente o desmantelamento de todos os processos, quer dizer, a anulação de todos os processos, que é isso que deve acontecer. E aí, ministros como o Barroso, por exemplo, como notícia 247, hoje, estão se articulando para impedir essa demandada aí. Então, é esse o cenário brasileiro, do judiciário brasileiro nesse momento, do cenário político também desse momento. O apresentador, o Sean Huck, quer fazer uma dobradinha com o Sérgio Moro. Na verdade, temos o medo da elite de que o ex-presidente Lula volte à cena política e ganhe as eleições. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Faça os seus comentários e compartilhe os nossos vídeos. Faça os seus comentários e ative o sininho para receber as novidades.